Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal, bora assistir, ficar aqui, falando sobre engajamento. Boa noite, meu nome é Ravi, certo? Eu sou de Natal, todo mundo aqui é daqui de Salvador ou não, é de fora de Salvador? Salvador também? Salvador, amigo? Não? Você é da onde? Fortaleza? Bom que tá perto, todo mundo perto, você é de onde? Minas Gerais? No Brasil é todo mundo perto, né? Vai juntando, vai conversando. Vocês estão daqui? Aqui também? Bacana, conhece esse cara aqui? Baco? Baco daqui de Salvador, ele. Músico, que eu vou falar sobre essa parte de engajamento quando a gente fala em redes sociais e vou trazer um pouco do peixe para entretenimento. Então, bandas, eventos e tudo mais, certo? Venho falar pela minha empresa, RCS Criativa, que a gente fala que a gente conecta marcas ao entretenimento. Então, desde bandas com outras marcas, marcas com eventos, a gente tá sempre trabalhando nesse lado e comentar um pouco como é que a gente vem fazendo isso com esses eventos, certo? Um sumário aqui do que a gente vai falar, engajamento, pertencimento, público versus sentimento e, no final, dicas e estratégias para colocar isso em prática, beleza? Engajamento espontâneo. Quando a gente fala no âmbito digital, o engajamento espontâneo, a gente mensura, normalmente pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Então, as interações ao conteúdo. Quando a gente tá falando em engajamento digital, a gente tá falando porque é aquela pessoa que comenta, que interage com o seu post, que tá sempre querendo saber novidades. Mas, quando a gente fala em engajamento relacionado no geral, a gente pode falar em engajamento numa causa, a gente pode falar em engajamento numa ideia, num propósito, num estilo de vida. Então, quando a gente fala nesse engajamento, a gente tá falando de empatia e da causa que aquele tema, aquele conteúdo tem a ver com a gente. E um desses sentimentos de engajamento é o pertencimento. O pertencimento da sociedade. Você fazer parte daquilo. Você pertencer àquilo. A partir do momento que você tá vindo pra Campus Party, você tá pertencendo a essa sociedade que tá aqui, a esse conteúdo, a essa loucura que é você tá em vários ambientes, vários conteúdos, você não dorme, você não come, aí quando come, come o miojo, ou então sai correndo pra ir visitar um palco, aí tá tendo dois conteúdos que você quer ver ao mesmo tempo, você tá participando disso. Isso não é só comprar um ingresso, não é só dormir no campo, isso é participar, você tá vivenciando aquela cultura. Que é a parte de fazer parte. A gente não tá na Campus Party só pra consumir conteúdo, a gente não tá na Campus Party só pra ver coisas novas, pra interagir. A gente quer fazer parte daquele conteúdo, daquele movimento, daquela cultura. E isso quem fala é Abram Maslon, certo? Que ele comenta das necessidades humanas, que tem a pirâmide dele, que ele fala das necessidades fisiológicas, que é o nosso primeiro instinto, são as necessidades ideológicas, necessidade de segurança, que aí entra a casa, o não furto e tudo mais, e as necessidades sociais. Então, ela entra no primeiro índice de você for vender alguma coisa, você for interagir com essa pessoa, é a questão social, que aí entra o pertencimento que eu vou falar mais na frente. Porque a gente fez uma análise, eu vou trazer quatro eventos que a gente trabalhou, onde o público é totalmente diferente, não tem nada a ver um público com o outro, só que eles compartilham do mesmo sentimento, que é o sentimento de fazer parte. Esses são os quatro eventos. Vou falar sobre a Spotted Fest, que é um evento que acontece lá em Natal, que a gente organiza, que é um público universitário e eclético, onde a gente entra com bandas de rock, de música eletrônica, de forró, de sertanejo, de axé, tudo ao mesmo tempo, com quatro palcos simultâneos. Então, é um público que procura essa loucura, essa vivência, você está curtindo tudo ao mesmo tempo, e bebendo no open bar e tudo mais. Já nesse outro evento, que eu vou comentar mais na frente também, Noite da Loba, ele já é um público com um poder aquisitivo menor e mais romântico. É uma banda romântica, que tem toda uma pegada romântica, que vai trazer, falando muito de amor, e é outra comunicação totalmente diferente, um público totalmente diferente, está procurando nada a ver com o pessoal universitário. Outra, Underground, também, que é um evento eletrônico, uma rave, então, é outro público, outro método de comunicação e tudo mais. E a GGCon, que é o que se parece mais com o público da Campus Party, que já é o público gamer, que também vou mostrar uns vídeos que a gente fez lá na Campus Party Natal, que foi um evento que a gente criou dentro da Campus Party Natal, que a gente pôde levar um pouco desse engajamento. Opa! Peraí que... Deu uns pulos aqui. Aqui, pronto. Aqui, para poder explicar, vou mostrar um pouco do case da Spotted Fest, que é um evento que acontece no Natal, para 7 mil pessoas. Começou dentro da Universidade Federal, então, dentro da UFRN, o pessoal já se reunia com a bebida lá, liberada para algumas pessoas, e esse evento foi crescendo, foi crescendo, acabou dentro do Arena das Dunas, no estádio, e tudo isso com a base das pessoas. O pessoal foi comentando, o pessoal foi pedindo mais, foi convidando novos amigos e hoje, gigante. Eu vou passar um vídeo aqui, para vocês terem uma noção desse conteúdo da Spotted, é o vídeo 1, certo? Que a gente vai passar, só para poder dar continuidade nessa parte de engajamento, que vocês vão ver um pouco no vídeo, como é essa sensação de pertencimento das pessoas nesse evento. Certo? Segundo. Aí, aí, parceiro, qual é a lei que fez esse bicho aí, meu irmão? Oxi. Eu vou falar o que é, esse menino, meu Deus. Meu irmão, esse bicho não, que me dá derrubando esse portão, miserável. E que fez esse bicho aí? Esse menino, eu faço o bem aqui no portão, pelo amor de Deus. Não me abra logo essa bodega, não pelas caridades, não me abra logo essa mieda. Tô com a amiga e foi lá pra casa, pra geladeira pegar com a tua barra. Caralho. Depois de os cortes, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é malcriado. Cheguei, tô preparada pra atacar. Quando grave bater, eu vou quicar na sua cara. Vou jogar, vai, 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 vai. Fiquei, tô preparada pra você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. compra e o interesse no evento. Eu vou falar sobre o desejo que é o dos maiores do pertencimento que a gente usa, que é mostrar para as pessoas que estão nos nossos conteúdos que todo mundo vai para esse evento. Só essa pessoa que não vai. Então, ela tem que construir alguma maneira de vender rifa, vender brigadeiro para conseguir o dinheiro para ir para esse evento. Então, a gente desperta o desejo e depois que a gente desperta o desejo, a gente pega o nosso conteúdo e gera o gatilho para conversão. Porque não adianta a pessoa ficar só desejando, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir e você não conseguir jogar ela para a venda. Então, aí entra a virada de lote que é onde a gente acaba vendendo muitos ingressos de uma vez. É tanto que eu estava dizendo para a minha prima que quando a gente lança o primeiro lote do evento o pessoal não sabe qual é a banda não sabe quais são as subvidas que vão ter mas acabam comprando o primeiro lote são 1.100. Acabam comprando o primeiro lote só porque já tem uma noção do que vai ser. Então, ela sabe que o primeiro lote é mais barato já sabe que o evento já tem uma curadoria boa, aquela parte que eu falei então ela compra sem nem saber o que vai ter é parecido com a Campus Party às vezes a pessoa não sabe nem qual é a atração que vai ter na Campus Party mas confia tanto no evento que ela compra, quer ir, quer participar e essa parte do conteúdo que vai ter ela já confia, não tem muito o que duvidar. E na parte do conteúdo, depois que a gente já definiu o gatilho, a gente conversa com a nossa audiência e tenta entregar valor a ela. A gente quer mostrar a ela que ela está sempre à frente do conteúdo, que ela sabe o que vai acontecer, que ela tem participação direta na escolha desse conteúdo ela tem como mostrar o desejo dela para cada banda, cada palco que vai ter. Teve uma época que a gente teve um palco que não tinha palco de rave de música eletrônica. A gente teve que colocar um palco dedicado à música eletrônica porque o pessoal queria, queria, queria e pedia, pedia muito e a gente teve que colocar porque a gente tem que ouvir essas pessoas aquelas que vão participar, elas que vão comentar elas que vão pedir e vão se engajar no conteúdo da gente e vou mostrar alguns resultados, beber só uma água aqui antes, mas esses daqui foram eventos que a gente conseguiu conectar algumas marcas aos eventos da gente. Tem a ação da Selvagem, do lado direito que primeiro pediu para colocar panfleto e a gente fez, amigo, você pode investir quando for, panfleto não vai gerar nada para sua marca. E a gente colocou esse stand que o pessoal ia tirar foto. Ele nunca teve tanta foto marcada da marca na vida dele quanto nesse dia porque todo mundo queria tirar foto se agarrando no painel da Selvagem. Então foi uma geração de conteúdo junto com o pessoal do marketing da Selvagem para gerar esse material que gerou muita interação e é tanto que eles são parceiros da venda até hoje. A Red Bull também uma parceira da gente no palco da Rave esse aqui é o palco eletrônico e eles queriam colocar em outros palcos mas que ninguém tinha tanta empatia com o conteúdo da Red Bull quanto o palco da Rave. Então a gente levou eles para o palco da Rave para eles poderem estar à frente do público que realmente tinha a ver com o conteúdo deles. Além da Rousseau Vodka, aí tinha essas duas mulheres que ficavam com a vodka e distribuíam diretamente para a galera não tinha que pegar a copa não tinha que pegar a fila era só passar lá e beber estavam querendo expor a marca deles pela primeira vez. E na Underground que a gente tem a Skull Beats Azul que na época coincidiu do evento está trabalhando toda uma identidade visual azul e a gente precisa colocar Skull Beats precisa colocar e a gente fez que tal vocês assinarem o palco da Underground com o palco Skull Beats. Eles toparam na hora fecharam tudo liberaram vários Skulls para o pessoal e todas essas conexões elas estão relacionadas a o que a marca quer participar no seu evento. Não adianta ela chegar colocar uma pessoa andando se ela não tem a ver com o seu conteúdo. Por exemplo a gente estava ali fora e tinha o pessoal andando vestido de Star Wars entre o pessoal. Foi sensacional porque todo mundo interagia mas imagina se fosse sei lá o jogador de futebol da Ucrânia ninguém ia entender nada do que estava acontecendo não ia entender o que é que tinha relação daquela comunicação com o evento então isso está relacionado ao engajamento você está conectado você está com o RuPaul ali pensando junto do evento para esse conteúdo gerar realmente um valor a ele. E aqui foi lá em Natal na Campus Party onde a gente levou a GGcom que foi o evento gamer onde a gente montou algo parecido com o que tem no Freeplay aqui só que a gente montou nas bancadas então nessas bancadas aqui a gente colocou o videogame ao redor da bancada inteira tendo campeonato toda hora era campeonato de Street Fighter campeonato de FIFA campeonato de Dragon Ball Z era campeonato de tudo isso gerou movimento foi lá Tonico apareceu lá o governador do estado apareceu lá o prefeito apareceu lá para participar do campeonato também então foi algo muito louco mas isso só funcionou porque a gente estava no evento certo no momento certo divulgando o evento certo isso foi esse ano lá em Natal acho que foi na campos da história anterior e aí eu vou passar dois vídeos o primeiro vídeo o vídeo dois que é o vídeo da GGcom GGcom 2018 tonight spreading set game Vindantes, bichos Em Natal, meu grande combate Comaniza sua estamina Comaniza sua habilidade Comaniza sua habilidade Comaniza sua habilidade Gigi Con 2018 Gigi Con 2018 Uma experiência que eu estava falando Isso é banda loba Tem que respeitar Tem que respeitar Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando um forró pesado Eu logo percebi quanto ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi dar safar Dei a garrafa de mim e ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode ver você E quando a gente lançou esse evento Isso é na área periférica do Natal O pessoal mais pobre A gente conseguiu colocar o ingresso lá embaixo Num local grande E interagir com essa música Que deu um pipoca na cidade Teve que parar, não consegui entrar Tinha uma fila do tamanho do número de pessoas Que estavam dentro do evento Tinha uma fila do lado de fora E que foi exatamente levar o momento Que foi parecido com o momento de Pabllo Vittar Vocês viram o Pabllo Vittar no evento da Spotted A gente conseguiu colocar Pabllo Vittar Um terço, um quarto do que ele tá valendo hoje De cachê Porque era o momento que ele tava virando O momento que ele tava entrando no mercado com mais força E todos esses dois conteúdos Foram pedidos do povo Então, se a gente esperasse fazer sucesso Pra todo mundo Pra depois colocar Ia sair muito mais caro E não ia fazer tanto efeito Quanto quando a gente ouviu o pessoal antes Pra poder sentir o que o pessoal tava carregando Nesse momento Tá lá Tá cá Ah, acho que não Jéssica, me ajuda, Jéssica Enfim Então Qual é o resumo que a gente vai fazer Dessa parte de engajamento? Analisar as pessoas Elaborar o calendário Entender quais são os gatilhos Que você vai trabalhar Pra essas pessoas gerarem conversão E por último Entregar valor Entregar algo Que remeta a tudo isso que você construiu antes Certo? E pra encerrar Eu trouxe essa frase do Salvador Dali Que a cultura do espírito Se identifica com a cultura do desejo Então, não adianta A gente prospectar algo Que não esteja relacionado ao nosso público Que não esteja relacionado à cultura Que você tá desejando Vivenciando aquilo Se você não consegue Levar tudo isso A uma conversão direta Porque muitas vezes A pessoa fica muito no desejo Fica muito no interesse Mas Acaba não se realizando naquilo Quando você tem uma necessidade grande De um conteúdo de tecnologia Onde as tecnologias estão subindo As tecnologias estão gerando negócios Estão gerando conexões E você entra com a Campus Party Você tá conectando essas pessoas Diretamente A essa cultura Então, é basicamente O que a gente faz Na parte de entretenimento A gente traz Toda essa necessidade universitária Que o pessoal Tá afim de beber Tá afim de encontrar a galera Que vazia tempo que não via Tá querendo enterrar Todo semestre Que ela veio sofrer Com prova Com trabalho E quando chega o evento Ele já tá pronto O terreno já tá pronto Pra que a gente possa interagir Com essas pessoas Que a gente traga esse valor Pra elas E leva esse evento bacana É isso pessoal Obrigado Certo? Obrigado pela presença Uma hora dessa da noite Vocês aqui ainda Certo? A gente vai abrir pra perguntas Se tiver perguntas Se tiver alguma dúvida Se tiver comentar alguma coisa Certo? Pois? O microfone Boa noite Boa noite Eu me chamo Ana E eu tenho uma dúvida Que é o seguinte É De um modo geral Os eventos Os cases que você trouxe Eles são de eventos Mais populares Que eles abraçam Um público Com certa facilidade Se você pensar Do ponto de vista Do que a gente tá entregando É Quando a gente fala De algo desconhecido Certo Que você não tem Um apelo mainstream De cara É Você poderia me dar um exemplo? Poderia Eu faço live games Você já ouviu falar em live games? Não Pois é Live games são jogos Onde você controla pessoas Ao invés de personagens digitais Certo E A gente tem uma dificuldade Do desconhecido A gente faz hoje Um modelo de jogo Que não existe em lugar nenhum Do mundo A gente consegue Se conectar Com a comunidade gamer Mas ainda De um ponto de vista Muito É Muito empirista Quase A gente não consegue Abranger um público maior Por N fatores Certo Por mais que eu trace Saiba quem é a minha persona Eu tenho uma barreira hoje Que é Eu preciso te dizer Que você vai gostar de algo Que você não sabe o que é E você vai consumir isso Sem saber o que é É diferente de quando eu digo Você vai comprar o pacote da Campus Party Sem saber o que vai ter na Campus Party Porque você sabe o que é uma Campus Party Certo Quando você compra O ingresso do meu jogo Para assistir o ingresso Do meu jogo Você não sabe o que é E a gente tem uma dificuldade Muito grande hoje De atingir um público maior Porque A gente não consegue Expandir sem que ele saiba Eu entendi Certo O seu jogo Você A pessoa não sabe Por um desejo seu Não E você quer gerar esse suspense Não, não, não Ela não sabe Porque não tem referência Nenhuma no mundo Hoje do que a gente faz Certo E quando você foi atrás De montar esse jogo Você pensou ele De onde? Quais foram as suas influências? Eu posso chegar a mais uma resposta Sim A gente nasce do teatro Certo Como uma experiência interativa No teatro E daí a gente sai E vira Um estúdio de jogos Onde a gente quer se comunicar Se conectar Com a comunidade jovem De um modo geral Certo Porque a gente entende que A maior parte das pessoas Que estão aqui na Campus Party Hoje nunca foram A um teatro Isso é uma realidade É uma arte de dois mil anos Que está morrendo E a gente não consegue Se conectar com essas pessoas E quando a gente começou A fazer possibilidades jogáveis disso Quando a gente começou A pesquisar essa interatividade A gente escutou do público Que ele queria jogar Eu estou voltando Porque eu estou jogando E eu quero jogar E eu quero ver o próximo filme E a gente entendeu Que a gente estava fazendo jogo A partir do público Então a partir disso A gente entendeu Como se conectar com essas pessoas Mas eu estou falando Do microcosmo Eu estou falando Do público que está ali Numa sala de 200 pessoas Como é que eu chego Numa sala de 3 mil? Sim É Eu acredito Que quando a gente Vai se comunicar Com o público maior A gente tem que entender Que existem As características Que podem estar conectadas A outros estilos de jogos Por exemplo Você jogou Falando na Steam Sim Na Twitch Sim Twitch De compartilhamento Tem um pessoal Que assiste o pessoal jogando Jogos CS LoL Fortnite E tem um pessoal Que gosta de assistir As mesmas pessoas Que eles assistem jogando Só que gostam de assistir A parte real Que é o IRL Sim Eles assistem por exemplo Talk show Alguma coisa desse tipo Qual foi O desejo deles De sair Do game Para as pessoas? Empatia Eles gostavam Dos streamings Que jogavam E acabaram consumindo O conteúdo deles Através de outras coisas Muitas pessoas Conheceram jogos assim As pessoas Gostavam das pessoas Jogando LoL E começaram a assistir Essas pessoas Jogando Fortnite E a comunidade Fortnite foi crescendo Eu acredito que Uma das maiores maneiras De você introduzir Essas pessoas É você conquistar As pessoas Que estão comunicando Outros eventos Outros jogos Outros estilos De jogos Para comunicar O seu evento Então por exemplo Você tem uma pessoa Que é referência Em jogos Que estava aqui Palestrando para várias pessoas De como montar 13 jogos Em 3 meses Então será que Essa pessoa Que tem uma influência Começar a comentar Sobre o seu jogo As visões delas A visão dela Não a sua visão Sobre o conceito Sua visão Sobre aquilo Dar a chance dela Introduzir todos Os comentários dela Sobre o seu jogo Porque aí você vai ter Um embasamento De outras pessoas Levando esse público Essa audiência Para o seu conteúdo A gente já vai decidir Comunicação Por influenciadores Eu acredito Que nos jogos Hoje Eu vejo muito isso O que está levando As pessoas De jogo a jogo São os influenciadores Para mim Tipo assim Ravi Vai agora Monta uma estratégia Você tem uma semana Para montar uma estratégia Para o meu game Eu ia atrás de influenciadores Que pudessem trazer A audiência dele Para o meu estilo de jogo Eu entendo É porque assim Eu entendo o que você está falando Por exemplo O Maurício Que estava aqui Dando palestra Ele Enfim Ele está dentro da comunidade Desenvolvimento O Daniel está dentro da comunidade Desenvolvimento Que é o que estava dando palestra No palco principal Mas Hoje O Daniel precisa Que o Pai de Pai Jogue o jogo Que é o Youtuber De jogos Mais Enfim Acessado no mundo Hoje Jogue o jogo dele Para o jogo dele Não foi só o Pai de Pai No caso dele Mas Aqui A gente tem O Zangado Que seria Uma grande influência Mas Eu não tenho dinheiro Para pagar o Zangado Sim Sabe A comunidade local Ela não tem expressividade real Para falar assim Ah, eu tenho influenciadores locais Que eu possa fazer isso Sem um grande investimento de marketing Então a minha questão é Como é que eu faço isso Sem ter uma puta grana investida Porque eu sou uma desenvolvedora indie Entende? Entendo Entendo e vou falar um pouco do que Tem outro palestrante Na área de entretenimento Que ele falou sobre isso Que era o seguinte É Muitas vezes a gente Tem que entender o seguinte Vai ter muita pessoa entrando Dessas pessoas entrando Algumas vão sair Minha pergunta é Essas pessoas que estão entrando Para conhecer o seu produto O seu game Elas estão ficando no seu game? Elas estão se interessando? Então Essas pessoas Seriam as suas primeiras influenciadoras Para propagar Essa sua ideia Seria Ah, não tenho dinheiro Para divulgar Tente nutrir Essas pessoas de informação Eu uso isso muito Com a minha mãe Minha mãe está aqui assistindo Que é o seguinte Imagine vinho Quem bebe vinho A pessoa que não conhece de vinho E quer beber um vinho Ela vai beber qualquer vinho Então ela pode pegar qualquer tipo Mas quanto mais você se aprofunda naquele vinho Você vai entendendo a uva Você vai entendendo o ano Você vai entendendo aquilo Mas você vai levar outra pessoa A consumir aquilo Então seria Treinando as pessoas da sua base Ensinando a elas Mostrando o conceito Mostrando tudo isso Dando uma aula Fazendo workshops Fazendo um treinamento Tornando essa pessoa especialista Então a partir do momento Você transforma O seu usuário Em especialista Ele vai conseguir Partilhar essas informações Para outras pessoas Se ele realmente Se interessar No seu produto Então assim Não tenho pra onde começar agora Não tenho dinheiro pra começar agora Treine as pessoas que já estão com você Ensine a elas O quão diferencial O seu produto tem O seu jogo tem A sua estrutura tem Treine elas Tornem elas especialistas E depois que ela se tornar especialista E ela estiver realmente engajada Com o seu produto Ela vai fazer Essa transmissão de conhecimento Para outras pessoas Da comunidade dela Eu acredito que Se ela joga o seu jogo Ela pode estar presente Em outras comunidades De outros jogos E quando ela vê Um movimento acontecendo Em outro cenário No CS Ei CS é legal Mas olha Tem esse jogo aqui Que ele fala disso Ele faz isso Ele move com isso Essas emoções Essas atitudes Isso aqui E quando ele começar a falar Ele vai se falar De uma maneira tão empoderada Desse seu conteúdo Que ele vai acabar convencendo Outras pessoas E essas pessoas vão vir Através do seu jogador E não necessariamente Numa comunicação de marketing Numa comunicação de publicidade Obrigada De nada Mais alguém? Gostaria de falar mais uma coisa Ficou claro? Se quiser discutir mais A gente discute mais Tranquilo Falar mais alguma coisa? Alguém? Não? Obrigado pessoal Ah, fala aqui Posso mandar meu currículo? Pode mandar o currículo Tá aberto Convidada Chega aí Natal Tem até lugar pra hospedagem lá A gente bota tudo Pra participar de tudo Obrigado pessoal Boa noite Tchau pra vocês Vamos curtir o resto da campus para aí E muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau